Olá, sejam bem-vindos ao último ensaio de Porto desta primeira temporada. O Festival Internacional de Teatro e Expressão Ibérica vai para a sua 38ª edição e a nossa repórter Catarina Aranha esteve à conversa com o ensinador Gonçalo Amorim, o novo diretor artístico do FITEI. O FITEI, Festival Internacional de Teatro e Expressão Ibérica, surgiu em 1978, foi o primeiro festival de teatro em Portugal e o responsável por uma grande agitação social. O diretor artístico do festival conta como tudo surgiu. A necessidade de trazer para o Porto ou de haver um momento no Porto em que se juntassem as companhias, principalmente as companhias portuguesas. As primeiras edições têm muitas companhias de teatro portuguesas e até de teatro amador. A edição deste ano funciona como o relançar do FITEI, uma vez que conta com novos projetos e o novo diretor artístico, Gonçalo Amorim, que chama a atenção para todos os pormenores que envolvem a preparação de um festival. Da parte da direcção, de ter um novo diretor artístico que encabeçasse um projeto para concorrer aos apoios que abriram, entretanto, e assim fizeram, convidaram-me a mim. Com uma equipa fizemos esse dossiê, esse projeto, essa ideia de programação para dois anos e concorremos aos apoios. Estamos bem colocados, estamos em fase de audiência de interessados, mas temos neste momento o segundo lugar nacional. O FITEI 2015 é dedicado ao teatro contemporâneo e traz como temática algumas práticas teatrais da América Latina, assim como a participação de um grupo a que chama Espatriados. Criadores que estão no estrangeiro, portanto, que optaram por sair do país para desenvolver os seus projetos artísticos no estrangeiro, fora do seu país de origem, onde não estamos a situar só portugueses. Temos uma francesa que vive em Portugal, temos uma brasileira que vive em Filadélfia, nos Estados Unidos, e depois temos vários portugueses que estão a desenvolver os seus projetos artísticos ou no Japão, ou na Alemanha, ou no Brasil, ou em França, ou em Inglaterra. Após 38 edições, o FITEI continua a ter muito que oferecer ao teatro e, apesar de ainda faltar algum tempo, a edição de 2016 já tem como temática a cenografia. No próximo mês de Junho, comemoram-se por todo o país os Santos Populares e, no Porto, a festa é dedicada ao São João. Joana Santos foi para a rua conhecer melhor o espírito que vive-se neste dia. Junho é o mês dos Santos Populares, com festas por todo o país, nas noites de Santo António, São João e São Pedro. No Porto, as ruas são preenchidas com fitas coloridas e manjericos. O São João celebra-se de 23 para 24 de Junho, repelete de alegria, balões e fogo de artifício. Os principais locais no Porto, onde se festeja este evento, são na Ribeira, Gaia e Fontainhas. A programação deste ano está agendada de 23 de Maio a 4 de Julho, um cartaz cheio de atividades para pessoas de todas as idades, desde bailos, festivais de música e exposições. O ensaio de Porto, o São João vai festejar, vai lançar um balão para a cultura celebrar. Abrimos agora a nossa agenda cultural, onde damos os destaques do que anda e o que está para acontecer no mundo das artes. Estirou o remake de Poltergeist, a história de uma família que se muda para uma nova casa, mas aos poucos começa a ser atormentada por espíritos assustadores. O filme é realizado por Jill Cannon e conta com a participação de Jane Addams, Jared Harris e Kennedy Clements. Inside Out, divertidamente, é o novo filme de animação da Pixar. Nesta nova aventura, a Pixar mostra que crescer pode ser um percurso turbulento e isso não é exceção para Riley. Como todos nós, Riley é guiada pelas suas emoções, alegria, medo, raiva, repulsa e tristeza. Dos mesmos criadores de Toy Story 3 e à Procura de Nemo, estes desafiam-nos a descobrir as nossas próprias emoções. Inside Out é um filme para toda a família e chega aos cinemas portugueses a 18 de junho. O nosso Primavera Sound está de volta ao Parque da Cidade do Porto para três dias de música. Este ano vão subir ao palco portuguense nomes como Damien Rice Interpol de Jungle e assim muitos outros artistas terão presentes nos dias 4, 5 e 6 de junho. How Big, How Blue, How Beautiful é o terceiro álbum de estúdios da banda inglesa Florence and Machine que está disponível a partir de hoje. Para a vocalista da banda, este novo álbum é sobre a tentativa de aprender a viver e como amar o mundo ao invés de tentar escapar dele. Florence and Machine já foram confirmados em vários festivais europeus. É o caso do Superbox Super Rock aqui em Portugal. E é dia 1 de junho que se celebra o Dia Mundial da Criança. E como já é habitual, os Jardins do Palácio do Cristal voltam a receber a festa da criança. Com uma programação dedicada aos mais novos, desde teatro, dança e sufláveis a jogos tradicionais. Estas são algumas das atividades programadas para os dias entre 30 de maio e 1 de junho, sempre entre as 10 horas da manhã e as 8 horas da tarde. A entrada é gratuita. O entrevistado do programa de hoje foi Paulo Bosso. Fabiana Batista conversou com um dos bailarinos que fez parte do programa da SIC, Achas Que Sabes Dançar. Dançarino e professor, Paulo Aguiar continuou a perseguir o seu sonho através do programa Achas Que Sabes Dançar. Ficou no top 10 e foi um dos concorrentes que mais deu de falar devido ao seu talento e à sua personalidade. Obrigada, Paulo, por ter estado aqui connosco. Como é que surgiu o teu talento pela dança? Surgiu desde pequenino. Eu via as miúdas no ciclo a dançar as Spice Girls e coisas assim, só que como rapaz era complicado gerir essas coisas. Mas pronto, entretanto, isso foi o primeiro contacto que tive com a dança. Depois comecei a ver na MTV, as pessoas a dançar o Brick Dance no MTV Yo. E entretanto comecei a perceber-me que era aquilo realmente que eu queria e comecei assim, foi o que me deram a fazer isto, mortais e coisas no chão. Depois evoluiu e comecei a dançar. A partir dos 17, a partir dos 17 comecei mais a sério a fazer o que faço hoje. Como é que decidiste inscrever-te para Achas Que Sabes Dançar? Foi um bocado ao acaso, por acaso. Ao acaso, por acaso, boa. O que é que aconteceu? Estava no Facebook e vi um dos meus amigos do Facebook que tinha, ah, é desta que vou para Achas Que Sabes Dançar, não sei o quê. E eu nem sabia que já estavam abertas as inscrições e entretanto falei com a minha namorada e disse, olha, o que é que tu achas de eu me inscrever? Não achas que sabes dançar? Pá. E ela apoia uma 100% e então conseguia. E mandei-me, escrevi logo, tipo, olha, vou meter-me em Achas Que Sabes Dançar, seja o que Deus quiser. Se passar o primeiro casting, pelo menos tenho que ir ao top 20. E pronto, e foi o que aconteceu. Por acaso, inscrevi-me e nem, ou seja, fiquei a pensar, se não passar o primeiro, é porque não tinha que ser. Se passar o primeiro, ok, tem que fazer acontecer. E quais foram os piores e os melhores momentos? Tu achas, sabes dançar? Dentro de câmaras, foi o passar para o top 20, penso. O melhor momento. Assim como o pior foi... Acho que não houve um pior momento. Por acaso, acho que não houve um pior momento. Houve a última semana que foi... Tive uma semana um bocado mais de depressão, em que as coisas não estavam a correr como eu queria realmente, então não... Ou seja, não foi um mau momento, foi um momento menos bom, pronto. Mas penso que maus não houve nenhum momento, por acaso. Recebeste algum reconhecimento a partir de quando saíste do programa? Sim, sim. Por isso é que estou aqui. Se não, não estava aqui, provavelmente. E ao inscrever-me no programa, o meu objetivo foi esse. Foi ganhar algum reconhecimento e tentar dar algum reconhecimento àquilo que represento, que é a cultura hip-hop, e tentar fazer com que as pessoas olhem para isto como uma coisa mais a sério e que vejam realmente que isto tem valor. Assim como eu. Então, tentei mostrar isso. E penso que agora, quando vou na rua, as pessoas apoiam-me, dizem que, pá, estive bem, e que realmente o meu percurso foi bom e que, se calhar, às vezes nem devia ter saído e sei o quê, embora eu não concorde, porque tem tudo a ver com a opinião das pessoas. Portanto, eu acho que sim, muito mais reconhecimento do que eu teria, se não fosse para as pessoas que saibam dançar. E quais são os teus planos para o futuro agora? Meus planos. Eu tenho alguns planos, mas não me passam disso. São mesmo planos. Não é nada de extravagante. Tenho a ideia de querer fazer algo no ramo da dança, como criar a minha própria escola, ter algo mesmo meu. Mas também tento é viver o dia a dia, não viver tipo aí, pensar daqui a 10 anos tenho que ter isto e aquilo. Tento fazer um plano diário, pá, e assim aproveito todos os dias como se a minha mulher fosse falecer. Não estou brincando. Como se, é verdade, como se não existisse a minha mulher. Como é que surgiu a ideia de dar as aulas a pessoas mais desfavorecidas? Ora bem, não surgiu uma ideia. Não foi aí eu vou agora começar a dar aulas a pessoas mais desfavorecidas. O que é que acontece? Eu sou natural do bairro da Biquinha, de Matosinhos. Portanto, como eu cresci aqui, seria também muito natural partilhar aquilo que eu sei com as pessoas que estão ao pé de mim. Quando eu vou, por exemplo, agora vou ali para o externato da Foz, dar aulas a miúdos, que não faz sentido. Até poderia fazer neste momento, mas quando comecei não fazia sentido nenhum. Então comecei por partilhar aquilo que eu sei, ou aquilo que eu sabia na altura, aos miúdos do ATL enquanto trabalhava lá. E pronto, e depois daí foi evoluindo, deixei de dar aulas aqui, comecei a dar aulas em outros sítios. Entretanto, surgiu este projeto, o qual estou, que é o Programa Escolhas, que eu estou inserido como dinamizador comunitário. e comecei. Foi logo o convite para dar aulas outra vez, aqui de novo, aos jovens e tentar fazer com que eles aprendam algo sem ser o futebol ou o normal. E eles, como referência que eu tenho que ser, acataram logo a aventura. E tens outros talentos sem ser a dança? Não sei, acho que sim. O que é que acontece? Eu gosto muito de inventar e de criar. E sou muito idiota mesmo. E o que acontece é que, por exemplo, se me disserem, olha, consegues fazer isto? Será logo a resposta que sim. Há coisas que não, como é óbvio. Mas, normalmente consigo fazer tudo. Das coisas que eu faço e que eu acho que faço bem, eu faço grafite, faço grafite desde que me lembro, desde que me lembro de ver um grafite na parede, comecei logo por fazer também eu grafite. Faço também tatu, também canto, portanto, também, portanto, faço um bocado tudo. Tudo que seja assim que dê para criar e para inventar um bocadinho, para pôr o meu punho pessoal naquilo, eu gosto. Portanto, acho que sou artista idiota. Muito obrigado por teres aceito estar aqui connosco. E assim termina a nossa entrevista com o Paulo Bosch, que nos fala sobre os seus planos para o futuro e a sua vida profissional. O Inside Porto vai de férias, mas prometemos voltar em setembro para uma segunda temporada. Mas durante o mês de junho e julho haverá algumas surpresas. Para saberem o que vai acontecer, basta continuarem a seguir-nos no Facebook, www.facebook.pt.inside.porto e nas outras redes sociais, Instagram, Twitter e YouTube. Hoje, despedimos-nos com a nova música de Carolina Deslândes, Carousel. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho